E olha só galera, depois de tantos rumores, a 4070Ti Super chegou no mercado. Essas placas de vídeo vieram com um lançamento separado por datas, então primeiro veio a 70 convencional versão Super, depois veio a 70Ti Super e muito em breve vai ter a 80 Super também sendo lançada no mercado. Mas vieram em datas todas diferentes. Hoje eu tenho um modelo aqui muito especial, que saiu um unboxing no canal, inclusive vou deixar o link lá embaixo na descrição pra vocês, linkado ali pra você poder assistir todos os detalhes desse projeto, dessa placa de vídeo aqui, mas é um modelo especial enviado pela Galaxy e o Ronaldo Boassalli. Muito obrigado a galera do Teclab. É um modelo da Galaxy EX Gamer Triple Fan, que é um modelo bem caprichado. Falando agora da 4070Ti mesmo, do chip dessa placa de vídeo, nós estamos falando de uma placa de vídeo que se comparado, né, a Ti Super, comparado com a Ti convencional, ela tem cerca de 10% mais núcleos do que a Ti convencional e ela tem um acréscimo de memória. Então a gente tá falando que em vez de 12 GB de memória de vídeo, estamos falando de 16 GB de vídeo numa memória um pouquinho mais rápida. Então esse acréscimo de 10% com esse acréscimo de memória de vídeo, fazem, pelo menos na teoria, uma especificação um pouco mais semelhante à da 4080. Óbvio que não é uma 4080. Então o que a gente vai descobrir no vídeo hoje, eu vou comparar ela com a 70Ti convencional e com a 4080, pra ver se ela tá mais pra lá ou mais pra cá. se ela tá mais próximo de uma 4080, né, ou se ela tá mais próximo de uma 4070Ti. Aonde essa placa de vídeo vai se encaixar exatamente. Outro ponto interessante de mencionar pra vocês é que o preço de lançamento dela lá fora é o mesmo preço da 4070Ti convencional. Porém, a gente espera que ela, né, pelas especificações, ela vai entregar mais performance. Eu acho que isso é o óbvio. Agora, quanto a mais performance, é o que a gente vai descobrir. Nos testes aqui, pessoal, eu procurei ser bem objetivo. Eu recebi essa placa um dia antes do dia que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Então, eu não tive muito tempo pra explorar diversos tipos de testes diferentes. Então, eu falei, pô, a placa de vídeo tem 16 GB. Vamos colocar ela na situação extrema, que é o 4K, que é quando a gente ativa o Ray Tracer. Então, a gente vai rodar ela 4K sem Ray Tracer, 4K com Ray Tracer, 4K com Ray Tracer e as tecnologias extras da NVIDIA. Então, vão ser três tipos de gráficos e testes e gameplays que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Assim, a gente vai poder comparar ela versus as suas irmãs de geração, 4080 e 4070Ti, e ver aonde ela se encaixa nessa situação extrema. Pelo que eu já vi lá nos testes lá de fora, ali, ela é uma placa de vídeo que em Quad HD, ela fica na casa dos 6% melhor do que a 4070Ti, e 4K, ela chega na casa dos 10%. Vamos validar esses resultados hoje. Pessoal, como eu falei, a minha ideia aqui é ser bem prático. Então, a gente vai começar com a Plungetail, tá? A Plungetail aqui nos testes que a gente realizou de ontem pra hoje e pra vocês, em 4K, com tudo no Ultra, sem Ray Tracing, tá bom? E sem nenhuma ajuda de nenhuma outra tecnologia nativa. Nós temos 39.9 FPS pra 4070Ti. Quando nós pulamos aqui pra 4070Ti Super, nós temos 44.4 FPS, e a 4080 lá na ponta com 51.7 FPS. Nós estamos falando de uma vantagem de 11% pra 4070Ti Super, e se comparado com a 4080, nós temos 16% a menos de performance. Então, ela tá bem no meio do caminho, dessa forma. O cenário mais extremo nesse jogo seria com o Ray Tracing habilitado em 4K, com tudo no Ultra. Aqui nós temos 29 FPS pra 4070Ti, 32.7 FPS pra 4070Ti Super, e nós temos 38 FPS pra 4080. Uma vantagem de 10% pra 4070Ti Super, e ela fica cerca de 16% atrás, novamente, da 4080. Como vocês podem ver, uma performance bem estável, independente da configuração gráfica, ela fica cerca de 16%, pelo menos nesse jogo atrás, de uma 4080, porém, na casa dos 10% a 11%, na frente de uma 4070Ti convencional. Falando de tecnologias complementares, esse jogo, ele tem a opção do DLSS 2 e do gerador de quadros. Nós estamos ativando as duas tecnologias, DLSS 2 no modo qualidade, gerador de quadros pra gente ter os frames com IA ali, tá bom? Nós pulamos, basicamente, no Ultra em 4K, com Ray Tracing de 32.7 FPS, pra 69.6 FPS. O game Avatar rodando com tudo no Ultra, Ray Tracing off em 4K, tá bom? Nós tivemos aqui uma performance que eu acho que foi meio instável, talvez pode ser por causa de drive, nós estamos com a versão pré-lançamento, né? Então, a versão antecipada do driver, que pode ainda melhorar o desempenho, tá bom? Então, a gente tá vendo aqui a 4070Ti com 45 FPS, a 4070Ti Super com 48 FPS, e a 4080 com 58.4 FPS. Estamos falando de uma vantagem de 4% pra 4070Ti Super, e se comparado a 4080, fica 21% atrás. Eu acho que essa performance aqui da 4070Ti Super, na minha experiência, eu acho que ela vai aumentar um pouquinho ainda. Ela não está estável. A gente vê pela 1% low ali, que seria a queda de FPS, tá bom? Então, eu acho que vai melhorar um pouco ainda. Mas nada que vai salvar também. Rodando o mesmo game Avatar, porém, agora rodando com Ray Tracing habilitado também, nessa configuração, 31 FPS pra 4070Ti, 40 pra 4070Ti Super, 45.3 pra 4080. Estamos falando de 28% a mais do que a 4070Ti convencional, e estamos falando de 13% atrás da 4080. Aqui me parece ser uma performance um pouco mais condizente com as especificações dela, e com o que a gente já viu nos outros jogos. Cyberpunk é um belo de um benchmark de performance em jogos, e aqui rodando em 4K com tudo no Ultra, sem Ray Tracing, sem nenhuma ajuda de outras tecnologias, 37 FPS pra 4070Ti, 40 FPS pra 4070Ti Super, 49 FPS pra 4080. Estamos falando aqui de uma vantagem de 10% frente a 4070Ti convencional, e ela fica 21% atrás da 4080, bem no meio do caminho. Quando falamos da situação mais extrema possível, é Cyberpunk 4K Ultra com Ray Tracing habilitado, porém, não no modo Overdrive, somente Ray Tracing Ultra. 21 FPS pra 4070Ti, 23.2 FPS pra 4070Ti Super, 26.9 FPS pra 4080Ti. Por falar em geração, Cyberpunk tem geração de quadros com DLSS 3, e tem o DLSS 2 no modo qualidade. Nós habilitamos as duas tecnologias juntas, e saímos de 23.2 FPS pra 65.8 FPS. No game Gold of War, nós rodamos ele no Ultra em 4K, aqui nós não temos Ray Tracing, 69.9, 70 FPS basicamente pra 4070Ti, 76.5 pra nossa 4070Ti Super, e 85.2 pra 4080. Comparativo, nós temos aqui 9% a mais pra TI Super, e nós temos aqui basicamente 11% a menos do que a 4080. Ela tá bem no meio do caminho mais uma vez. Horizon Zero Dawn, que é um game bem bonito, bem legal mesmo, não temos gerador de quadros, e também não temos Ray Tracing. Aqui nossa média no Ultra em 4K, foi de 80.9 FPS, 81 basicamente pra 4070Ti, 93 pra TI Super, e 104.7 pra 4080. Em escala nós temos 15% a mais pra modelo TI Super, e nós temos aqui, se comparado a 4080, na casa dos 12% a mais do que ela. Tá bom? Então, mais uma vez, tá no meio do caminho. Ela não é nem a 80, mas também não é a 70Ti. Tá no meio. Eu gerei um comparativo também aqui, sem gerador de quadros, e com gerador de quadros mais da LSS, no Flight Simulator pra vocês, tá? Pra mostrar como certos games, tem uma dependência gigantesca, de gerador de quadros. E na verdade, não é que tem uma dependência de gerador de quadros, porque quando foi lançado o jogo, nem existia essa tecnologia. É que o jogo mesmo, ele tem um cap, um certo limite. Em 4K, ele fica por volta dos 50 FPS, mais ou menos, de cap ali no FPS. Em 4K, HD fica na casa dos 60, 70, aumenta uns 10 FPS ali. O HD chega a pegar uns 75, 80, mas ele limita. Ele fica nessa região. E você só consegue ultrapassar essa região, se você estiver utilizando uma tecnologia pra ajudar com o gerador de quadros, que não depende de CPU. E é o exemplo aqui, que a gente tá mostrando pra vocês. A gente sai de 47 FPS, pra 103 FPS. Red Dead Redemption 2, rodando em 4K, rasterização pura no Ultra. Temos aqui 32 FPS pra 4070Ti convencional, 33 FPS pra 4070Ti Super, e 39 FPS pra 4080. Resident Evil 4, nós rodamos aqui ele, tudo no Ultra, 4K, sem Ray Tracing. 73 FPS pra 70Ti convencional, 80 FPS pra TI Super, 93 FPS pra 4080. Nós temos aqui uma vantagem de 9% pra TI Super, e ela fica atrás por 16% da 4080. No mesmo jogo, porém agora com Ray Tracing habilitado, nós temos 71 FPS pra 70Ti, nós temos 80 FPS pra TI Super, e nós temos 91 FPS pra 4080. Starfield, um game polêmico, porém bem pesado, nós temos aqui 42 FPS no Ultra, tá bom? Pra 4070Ti, 44.8 FPS pra TI Super, e 50.9 FPS pra 4080. Vamos rodando abaixo de 60 FPS, nós temos uma vantagem de 6% em frente a 4070Ti convencional pra 4070Ti Super, e ela fica ali na casa dos 13% abaixo de uma 4080 convencional. Esse jogo, porém, nós temos a opção do girador de quadros, ativa no girador de quadros, dá pra você ter uma experiência 4K no Ultra, acima de 60 FPS. Mais precisamente, pulamos de 44 FPS pra 86 FPS, alcançando muito mais performance. Um game muito bonito, bem divertido no modo história, que é o The Last of Us Part 1. 4K no Ultra, rodamos pra todas as placas. 38 FPS pra 4070Ti, 46 FPS pra TI Super, 51.9 FPS pra 4080. Estamos falando de uma vantagem de 18% frente a 4070Ti convencional, e ela fica atrás em 12% da 4080. Esse jogo não possui girador de quadros, mas ele possui DLSS 2, e com o DLSS 2 habilitado, a gente já consegue melhorar a nossa margem de performance, saindo de 46 FPS em 4K, pra 72 FPS em 4K. Rodando o game Assassin's Creed Mirage, que é um jogo lançamento também, nós temos aqui em 4K no Ultra, 72 FPS pra 4070Ti, 79.7 FPS pra TI Super, e 89 FPS pra 4080. É interessante mencionar pra vocês, também outros fatores, tá bom? Vamos falar um pouco sobre temperatura desse modelo. É o modelo da Galaxy, que a gente tá utilizando. Se eu pegar como parâmetro Cyberpunk rodando no Ultra em 4K, nós temos temperatura média de 57 graus, e temperatura máxima de 60 graus. A minha temperatura ambiente aqui é 22 graus, mas ainda assim se mostra que é um modelo realmente bem frio. Na parte do consumo teórico, medido por software, nós temos 259 watts de consumo pra essa placa de vídeo durante a gameplay no Cyberpunk, com 275 de consumo máximo. E o clock dessa GPU, ela chega a atingir ali o máximo de 2760, mas o incrível é que a média de clock dela também é 2760, mostrando que ela é extremamente estável, justamente por ser fria. Um projeto bem eficiente em temperatura e performance constante da Galaxy. Bom, galera, depois de ter visto todos esses testes, esses gráficos, eu espero sinceramente que vocês tenham curtido os resultados e os testes aqui. fiquem à vontade pra comentar lá embaixo, pra opinar também sobre os resultados. A minha ideia aqui não é falar que a segunda da TI Super é a melhor placa de vídeo ou que ela deveria entregar alguma coisa, mas sim mostrar os resultados pra vocês, tá? Compilando todos esses benchmarks aqui, eu separei em duas categorias, tá? A nossa média final de FPS. Uma, rodando sem raytracing e outra, rodando com raytracing. E eu não calculei média de jogos com gerador de quadros e DLSS qualidade, porque pode variar. Na performance bruta, ela é cerca de 6.5% melhor em 4K no Ultra do que a 4070 TI convencional. Quando a gente compara ela com a 4080, ela fica cerca de 14% atrás do que a 4080. Então ela tá no meio do caminho. Ela é quase 7% melhor que a TI convencional, sem raytracing no Ultra em 4K, e ela fica 14% atrás de uma 4080. A quantia de núcleos, 10% a mais de núcleos que veio nessa placa de vídeo não foi o suficiente pra colá-la na 4080. Foi o suficiente pra dar uma leve distância na 4070 TI Super. Lembrando que além, né, desses 10% a mais de núcleos, ela teve uma melhoria em adições de RT cores e Tensor cores, e ela teve adição de memória de vídeo, né, que dá uma vantagem pra ela em cima da 4070 TI, também em cenários que utilizam mais VRAM. E por falar em cenários que utilizam mais VRAM, agora vem a nossa média em 4K com raytracing habilitado. Em 4K com raytracing habilitado, nós temos uma vantagem de 13.8% frente a 4070 TI convencional. É aqui que ela mostra aonde essa memória de vídeo é um pouquinho maior e esses Tensor cores, RT cores a mais, vão fazer algum efeito. Aonde você vai ter um cenário onde vai utilizar mais VRAM. Porque o 4K por padrão, ele já utiliza mais VRAM do que o Quad HD e do que o Full HD. Aí quando você ativa o Raytracing, o Raytracing também utiliza VRAM. Então você aumenta a utilização de VRAM ainda mais. Então num cenário onde você tem uma utilização maior de VRAM, a gente viu que foi aonde ela teve a maior diferença. 13% a mais frente a 4070 TI convencional, ficando apenas 10% atrás da 4080. Mostrando que nesse caso de teste específico, ela está mais próxima da 4080 do que próxima da 4070 TI. Agora avaliando tudo isso, vale a gente ressaltar que tudo vai depender do preço. Lembrando que o preço da 4070 TI no lançamento, ele não é mais o preço da 4070 TI hoje. A 4070 TI hoje já é vendida por um preço mais baixo do que aquele preço de lançamento. A TI Super veio pelo preço de lançamento da 4070 TI. Se ela não se enquadrar mais ou menos um pouquinho, levemente acima ou na mesma faixa de preço da 4070 TI, dificilmente para o público que vai rodar Quad HD ela vai fazer muito sentido. Talvez para o cara que vai rodar 4K até faça. Mas aí vale a pena ele ficar de olho e de repente daqui a pouco no lançamento da 4080 Super. Será que ela não vai valer mais a pena do que essa para rodar 4K? Essa aqui ela até roda 4K mas nos jogos mais pesados ela precisa daquele empurrãozinho de um DLSS 2 no modo qualidade e de um gerador de quadros. Nos games um pouco mais leve ela tira de letra 4K no Ultra. Então é isso pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui, espero contar com o seu feedback, com o seu like lá embaixo e sua inscrição no canal da Pichal. Se você curtiu esse vídeo deixa um likezão, compartilha com todos os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo galera. Até a próxima!